Agora é hora de saber da previsão do tempo, estava armando um temporal quando eu estava a caminho daqui, o céu escureceu, caíram alguns pingos, não sei se chove, choveu muito ontem à noite e na madrugada aqui em São Paulo, mas as chuvas estão chegando, como a gente tem acompanhado aí nos boletins da Patrícia Cassoli, e elas vêm subindo, né, vêm gradativamente subindo, pegando o sudeste e entrando também pelo centro-oeste, mas numa expectativa que vai se confirmando aí, porque o período de seca estava muito longo, né, e havia necessidade da chuva, e agora ela está chegando. Vamos saber então da previsão do tempo, informações da Climatempo, como fica o tempo em todo o país. Patrícia Cassoli, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Nesta quinta-feira estamos com o processo de formação de um ciclone extratropical aqui na costa, entre o Rio Grande do Sul e Uruguai. Esse sistema vai dar origem a uma nova frente fria, como isso tem previsão de chuva sobre os três estados da região sul e também sobre o Mato Grosso do Sul. Em áreas do sudeste, Goiás, Mato Grosso e também por áreas da região norte, a combinação de calor com a alta umidade vai favorecer para as pancadas de chuva. Temos alerta para temporais em toda a área em vermelho do mapa, desde o Rio Grande do Sul, do interior de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais, Goiás, e também ali pelo leste do estado do Mato Grosso do Sul. A tensão fica principalmente nas áreas em roxo do mapa, onde tem alerta para temporais, que vem com volumes mais expressivos em um curto período de tempo. Não se descarta ocorrência de granizo e também os ventos podem superar os 100 km por hora. Além dos temporais, temos alerta também para fortes rajadas de vento, especialmente nas áreas em vermelho, onde os ventos podem chegar aos 90 km por hora. Estes ventos acontecem independente da chuva, ou seja, esteja chovendo ou não, podem ter fortes rajadas a qualquer hora do dia. Nas áreas em amarelo, rajadas de vento de até 70 km por hora. Então, toda essa combinação de temporais com os ventos mais intensos podem trazer alguns danos, principalmente na safra de inverno. Especialmente o trigo, que está em fase final de desenvolvimento no Rio Grande do Sul, não se descarta alguns danos pontuais. E também em relação a possíveis quedas de granizo. Olhando a previsão de temperatura para esta tarde, máxima de 27 graus em Belo Horizonte, faz 32 graus em Porto Alegre, Campo Grande com máxima de 31 e Palmas chegando aos 36 graus. Para os próximos dias, essa frente fria vai seguir avançando pela costa do Sudeste, organizando chuva sobre essa faixa mais central do Brasil. Destaque para Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e também o Mato Grosso, em que podem ocorrer alguns temporais localizados e atrapalhar os trabalhos no campo. No Mato Piba, condição de tempo mais seco, alguma chuva bastante isolada, ali pelo oeste da Bahia. No sul, destaque para o norte do Paraná, onde a chuva ainda pode acontecer com um pouco mais de intensidade, trazendo mais umidade para esta região. Na próxima semana, entre os dias 29 de outubro até o dia 2 de novembro, a chuva segue concentrada sobre essa faixa mais central do Brasil. Destaque para Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e também no Mato Grosso, em que não se descarta alguns temporais e pode atrapalhar os trabalhos no campo. No sul, a chuva perde um pouco mais de intensidade, principalmente no Rio Grande do Sul, o que vai favorecer o avanço dos trabalhos de colheita e também do plantio da safra de verão. Obrigado. Obrigado.